O Papai Noel já chegou aqui na Legítima Super 10 e neste ano ele está incrível! É qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem quadros, um mais lindo do que o outro, qualquer quadro, só 10 reais, apenas 10 reais. Mas tem muito mais, na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções, tem jogo de copos, tem potes plásticos e uma infinita variedade de opções. Para você presentear a quem você tanto gosta, com o preço único de 10 reais, na Legítima Super 10 tem brinquedos, brinquedos, qualquer brinquedo, só 10 reais, apenas 10 reais. Então não dá para perder, vem para a Legítima Super 10, afinal de contas, a Legítima Super 10 tem qualquer produto da loja para você, com preço único de 10 reais. A Legítima Super 10 é na Dr. João Colim, número 125, é bem no centro em Joinville, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais. Legítima Super 10